Não participeis da mesa dos demônios. Muitas pessoas são enganadas, estão sim se alimentando das forças do mal, da mentira, do engano, do diabo. Porque assim a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E muitos mesmo conhecendo a verdade, conhecendo ao Senhor Jesus, mas de alguma forma ainda participa sim da mesa dos demônios. E como disse o Senhor Jesus, eu não divido a minha glória com ninguém. Por isso muitos estão amaldiçoados, estão nas garras dos demônios, sofrendo e padecendo. Está no ar, Universo Espiritual, mas um programa da Web TV desvendando os mistérios do mundo espiritual. Não participeis da mesa dos demônios. Esse é o tema dessa noite. Vamos lá. O apóstolo Paulo, em Coríntios, você já pode aí preparar a sua Bíblia, Em 1 Coríntios, no capítulo 10, ele fala claramente sobre isso. Ele estava falando diretamente para aqueles novos convertidos, e sim também pessoas que já conheciam a palavra há um bom tempo, que já estavam cientes do caminho certo da verdade. Preparar a sua Bíblia e daqui a pouquinho vamos ler. E a mensagem de Paulo, tanto uma mensagem de alerta para aqueles que ainda também não tinham sido ainda convertidos, para aqueles que ainda não tinham conhecido a verdade, como está escrito lá em João 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? Qual é a verdade? Aí em João 14, no versículo 6, o Senhor Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então fica bem claro, o Senhor Jesus é a verdade. A verdade que liberta, a verdade que cura, que transforma, que restaura vidas. O Senhor Jesus é o Filho de Deus, aquele que Deus enviou para nos libertar da maldição que veio do primeiro homem, de Adão. Assim como a Bíblia diz, Por o homem entrou o pecado e a maldição. E por conta do pecado veio a maldição e o homem foi o que? Separado de Deus. O homem foi desligado de Deus. Mas Deus enviou o Seu Filho Jesus para nos religar a Deus. O primeiro homem, alma vivente. e o segundo, Espírito vivificante. O nosso Senhor e Salvador Jesus. O primeiro homem pecou, falhou e veio a maldição. Mas vem o Senhor Jesus, sofreu, padeceu e sobre Ele levou toda a maldição. Então essa é a verdade, simplificando, para que você entenda melhor. A verdade é que o Senhor Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. E a verdade é que só podemos agradar a Deus pela fé no Senhor Jesus. Quando Ele disse eu sou o caminho, Ele deixou bem claro que não existem outros caminhos. Só Jesus é o caminho. Se Ele tivesse falado eu sou um, existiria outros vários caminhos. Mas Ele não disse eu sou um, eu sou o. O caminho, a verdade e a vida. Aí Ele diz ninguém chega ao Pai se não for por mim. E a Bíblia também diz, a palavra diz, aquele que tem o filho tem o Pai, mas aquele que não tem o filho não tem o Pai. O diabo sabe muito bem disso e Ele trabalha, vem trabalhando há muito tempo, há mais de dois mil anos que Ele trabalha especificamente para tirar o nome do Senhor Jesus. Observe até quando o Senhor Jesus nasceu, através do rei Herodes foi mandado matar o quê? Todos os meninos de dois anos abaixo, porque Ele queria destruir o Senhor Jesus, mas não conseguiu, porque as portas do inferno jamais irão prevalecer contra a Igreja de Cristo e jamais o mal poderá vencer e destruir aquele que é ungido de Deus. Deus ri daqueles que tentam contra Ele, porque Ele é o Criador de tudo e de todos. Então, preste bem atenção, o Senhor Jesus Cristo é a verdade. E o diabo vem trabalhando através de falsos deuses, que pessoas acabam se devotando, se aliando, mas na verdade estão o quê? Buscando demônios, invocando demônios. O diabo, ele também tem poder e ele pode sim dar o que muitas pessoas querem, mas a situação é o diabo, ele dá com uma mão e ele tira com as duas, esse é o objetivo, ele pode dar. Como lá em Mateus, no capítulo 4, quando o Senhor Jesus estava no deserto, jejuando, naqueles 40 dias, o diabo chegou e tentou o Senhor Jesus oferecendo o quê? Aquilo que Jesus estava mais necessitando. que era o alimento. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, mas o Senhor Jesus resistiu. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas o diabo não desistiu, continuou tentando, levou o Senhor Jesus ao lugar mais alto do templo, ao pináculo do templo e disse, usando o que está escrito, o diabo usando o que está escrito no livro dos Salmos, no Salmo 91, ele disse, assim está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos e eles te sustentarão. O diabo queria que o Senhor Jesus obedecesse a ele, fizesse a vontade dele usando a Bíblia. Mas o Senhor Jesus, usando a palavra, disse também, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou o Senhor Jesus a um monte e mostrou todas as riquezas da terra e disse, tudo isso eu te darei se você se prostrar, se você se curvar diante de mim. O Senhor Jesus disse o que? Arreda Satanás, porque está escrito só se curvarás e adorarás o Senhor teu Deus. Foi quando os anjos vieram e serviram ao Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus Cristo é o caminho à verdade. Mas o diabo, ele trabalha enganando as pessoas e ele oferece e dá sim, mas ele dá com uma mão, tira com duas. E você tem que estar atento. Se você ainda não tem esse entendimento, se você ainda não invoca o Senhor Jesus como o seu único Senhor e Salvador, é isso que está escrito, essa é a palavra, é o que os discípulos aprenderam com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus pregou, os discípulos pregaram e continuamos pregando. E o Evangelho vem há mais de dois mil anos transformando e restaurando vidas e para você entender se fosse uma mentira, se o Evangelho fosse uma mentira, fosse um engano, já não existiria mais. Mas há mais de dois mil anos ele vem vencendo, prevalecendo e o Evangelho só cresce, a igreja evangélica só cresce, o povo de Deus só cresce em meio a escândalos, em meio a tantas situações, proibições, perseguições, porque a igreja há mais de dois mil anos que ela sofre as perseguições, muitos morreram e muitos ainda irão morrer. Mas a obra de Deus, a igreja de Cristo, ele é o cabeça, ele quem governa, aconteça o que acontecer, dê o que der, mas a igreja de Cristo ela vai prevalecer, ela vai vencer. E olhe só, a mensagem é para que você desperte, olhe o tema dessa noite, não se sente na mesa dos demônios, não participe daquilo que muitos fazem consciente e muitos principalmente inconsciente. Agora vamos lá falar especificamente para que você venha a entender. Muitas pessoas participam da mesa dos demônios sem conhecer o Senhor Jesus, o Evangelho, na necessidade, pessoas que estão o que? Com problemas financeiros, pessoas que estão ali passando necessidade, estão endividadas, aí procuram ajuda, ajuda em lugares onde pessoas invocam as entidades, onde invocam os demônios. Ele vai mudar a sua vida em sete dias, mas sabendo que não é de graça. Quantas pessoas sem ter um centavo endividada, mas tem que fazer mais dívidas para pagar, para dar a oferenda que aqueles demônios querem. E a situação só se agrava em muitos casos. E tem muitos casos que o diabo dá. Mas no final de tudo, o que ele vai querer? A alma daquela pessoa, porque está escrito o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Porque no final, o diabo vai cobrar caro. e o que o diabo cobra, o que realmente ele quer é a alma. E ele tem matado muitas pessoas que sentam na mesa dele, que tem a comunhão com ele, que se alimenta de seus demônios, se alimenta daquilo que ele dá. No final, o diabo quer a alma, você tem que parar e pensar nisso. E para aqueles que servem ao Senhor Jesus, no final, alcançarão o que? A salvação. Porque está escrito lá em Mateus 24, no versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, aqueles que estão em Cristo, que perseveram, permanecem firmes na fé nele, alcançarão o que? A sal, a salvação. Mas aqueles que se aliarem ao diabo, no final de tudo, podem até conseguir tudo aqui na terra. O diabo pode dar, como ele ofereceu ao Senhor Jesus. Mas no final de tudo, perderão o que é mais precioso, a alma. E entenda, a alma vai viver para sempre. Aqueles que hoje entregaram a vida ao Senhor Jesus, alcançarão o reino dos céus. Mas aqueles que se aliarem e comerem na mesa dos demônios, eles serão condenados ao inferno. É o que a palavra diz, é o que a Bíblia diz. Então, preste bem atenção. Você que ainda não tem Jesus como seu Salvador e você que já conhece a verdade, porque Paulo aqui falando para essas pessoas, a gente vai ler daqui a pouquinho, e dá para entender sim que muitas dessas pessoas, mesmo conhecendo a verdade, mesmo sabendo que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida que só ele salva, mas de alguma forma estavam o quê? Se aliando com os gentios. Gentios que a Bíblia fala aqui, não é uma pessoa gentil, não é uma pessoa que é uma pessoa gentil, que... Aquela pessoa que está ali, uma pessoa prestativa, não é... A Bíblia não está... O gentil aqui não é esse. Os gentios aqui são aqueles que não servem a Deus, que não servem a Jesus, que na verdade sacrificam aos demônios, servem aos demônios. E muitos aqui estavam o quê? Se aliando, comendo do sacrifício dos gentios e até sacrificando com eles. e trazendo para os nossos dias, simplificando, muitas pessoas sem ter o entendimento, acabam o quê? Fazendo sacrifícios como galinhas, que são entregues aos demônios, colocadas o quê? Não encruzilhadas, em outros lugares, sacrificam o quê? Bode, carneiro, sacrificam bois, para os demônios. Não é para Deus, não é para o Deus vivo. Deus, no Antigo Testamento, aceitava o sacrifício de animais, mas depois Deus rejeitou e o único sacrifício que foi feito, o sacrifício de sacrifício foi do Filho de Deus. Deus enviou. No Antigo Testamento, Deus recebia aquele sacrifício daqueles animais que os homens traziam. Mas aí, o último sacrifício foi o Cordeiro de Deus. Antes, era o Cordeiro daqueles pastores, daquelas pessoas, mas o último sacrifício foi o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. E aí, aqueles que invocam o Senhor Jesus são lavados no sangue de Cristo. E antes, antes de Cristo, eram feitos sacrifícios. Estava lá o sacerdote, aquela família pecou, aquele homem pecou, era morto lá, vamos lá, quem tinha condições sacrificava ovelhas, bodes, boi, e aquele sangue era aspegido, ali lançado lançado sobre aquelas pessoas, em forma o quê? De serem purificadas. O animal morria no lugar daquele homem, porque o pecado gera morte. Então, para aquele homem não ser morto, para aquela pessoa não ser morta, o animal era morto no lugar deles. E aí, Deus recebia, mas chegou um momento que Deus não aceitou. e hoje, nos nossos dias, o sacrifício que Deus se agradou e se agrada é o sacrifício de Cristo. Então, hoje, o que Deus se agrada é quando a gente invoca o nome do Filho dele como o nosso Salvador. Aí, o sacrifício de Cristo vai ser válido na nossa vida. Deus não aceita, Deus não quer sacrifícios de animais, galinha, seja qualquer tipo de animal. Deus não aceita, Deus não quer esse sacrifício pelos pecados. Agora, o diabo, os demônios, continuam fazendo isso, são invejosos, fazem aquilo que era feito no Antigo Testamento, até que eles já recebiam também sacrifícios e hoje continuam enganando os sacerdotes deles, porque até de repente se você que está me assistindo você pratica essas coisas, você é um sacerdote do diabo, você serve a ele, o Senhor Jesus tem o poder para salvar você. Ele pode tirar você dessa vida e você não precisa estar se sacrificando porque tem aqueles também que se cortam, se ferem, ficam em quartos se consagrando vários dias, comendo e bebendo coisas que o diabo se agrada e não tem forças, tem medo porque o demônio ameaça, eu vou deixar você aleijado, eu vou matar, eu vou matar os seus filhos, eu vou fazer isso com você, mas se você vinha para Jesus, o Senhor Jesus muda a sua história, é só você deixar de comer na mesa com esses demônios, é só você deixar de sacrificar para eles, venha para Cristo, ele é o autor da vida, autor e consumador de nossa fé, ele pode libertar você. o Senhor Jesus tem todo o poder no céu, todo o poder na terra, ele foi colocado acima de todo o principado poder e domínio, então, venha para o Senhor Jesus e todo o sacrifício de animal não é para Deus, é para os demônios, nos nossos dias é para os demônios, não queira isso, isso traz maldição para você, e entenda não só os sacrifícios, mas pessoas que vivem de superstições, pessoas que tem lá um pé de comigo e ninguém pode, que para ela aquilo, vamos lá, aquela planta vai proteger ela, livrar ela do mal olhado, da inveja, do mal desejo, isso não é verdade, quantas pessoas procuram ajuda que estão sendo vítimas de inveja, de feitiços, e tem lá, o pé de comigo ninguém pode, uma coroa de frade, tem lá vários amuletos que dizem que é de proteção, mas não protege nada, pessoas que usam o sal grosso, jogam o sal grosso ali dentro de casa, na verdade, só vai servir para estragar tudo aquilo que, como, por exemplo, estragar a geladeira e outros eletrodomésticos, o sal grosso para mim só serve para uma coisa, para churrasco, é o que realmente serve, a realidade é essa, então essas superstições fazem que você participe da mesa dos demônios, eles estão enganando você com superstições, como já ouvi o quê? Ah, não posso dar um perfume ao meu esposo, ao meu namorado, à minha esposa, à minha namorada, porque quando o perfume acabar, acaba o amor, na verdade, o que acaba o amor é falta de perfume, e na verdade, é se não estiver na presença de Deus, a realidade é essa, os demônios brincam e enganam as pessoas, e quando você vive nessas superstições, você está sendo enganado, você está participando da mesa dos demônios, e deixando Jesus de lado, e não vai funcionar, não vai dar certo, e tem muitas pessoas que estão na igreja, conhecem a verdade, conhecem o Senhor Jesus, e ainda vive de superstições, há uma meia, pelo avesso, vai dar sorte, uma peça íntima, superstições, adivinhações, simpatias, de pegar o nome de uma pessoa e colocar dentro de alguma coisa, eu lembro de uma situação de uma jovem que chegou preocupada com o seu casamento, ela tinha a preocupação que o esposo estava traindo ela, e aí alguém ensinou uma simpatia de ela pegar o nome dele, colocar no congelador, para que ele ficasse frio com a outra mulher, outras mulheres, mas na verdade o que aconteceu? Ele ficou frio em casa, não queria mais saber dela, resumindo, o resultado foi pior ainda, só trouxe sofrimento, então não queira saber dessas coisas, a sua fé tem que ser no Senhor Jesus, ele tem todo o poder, olha o que disse aqui o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 20, diz assim, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios, olha só, os gentios aqui, como eu expliquei, não são aquelas pessoas que são gentios, pessoas, gente boa, que é uma pessoa ali, agradável, uma pessoa que está disposta ali a lhe ajudar, não é, esse gentio, não é essas pessoas, os gentios, no sentido de quê? De pessoas que não servem a Deus, não servem o Senhor Jesus, são ímpios, quando eles sacrificam, eles estão sacrificando os animais para os demônios, não é para Deus, e Paulo deixa bem claro, que Cristo não quer o quê? que as pessoas que conhecem a verdade, que são de Jesus, não participem com os demônios, aí no versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, vamos lá, não existe essa, de eu estar na igreja servindo a Cristo, e também o quê? Procurando as entidades, os demônios, na casa de pessoas que dão de sabidos, adivinhos e muitos outros que servem a entidades, a demônios, não tem como você beber do cálice do Senhor e dos demônios, você tem que fazer a sua escolha, a escolha é sua, ou você serve a Deus em nome de Jesus, ou você vai o quê? Servir aos demônios, eu escolhi e escolho servir a Cristo, porque Ele cuidia de mim, da minha casa, vai salvar a minha alma. Antes, querendo ou não, eu servi os demônios na cegueira, na idolatria, na feitiçaria, mas o Senhor abriu os meus olhos, me fez entender e eu fiz a minha escolha, que é servir a Jesus. E se você fizer a sua escolha, por exemplo, não, eu vou continuar, eu quero sacrificar os animais para os demônios, eu quero servir a eles, ele é bom, isso é mentira, isso é conversa do pastor, se a questão de Bíblia é conversa, eu quero, pronto, a escolha é sua. Agora, o que a Bíblia diz, eu acredito, que no final de tudo, esses demônios que já estão condenados, eles vão levar você também. A sua alma vai para o lugar que foi preparado para os demônios, é o que a Bíblia diz, agora, cada um faça a sua escolha. Agora, o que eu digo é, enquanto a vida é esperança, se você quiser deixar de servir aos demônios, se você não quiser mais participar da mesa dos demônios, vem para a mesa de Cristo, vem comer o pão que vai te dar a vida, vem para Jesus Cristo e ele vai te libertar e fazer nova todas as coisas. Acredito que vocês entenderam, qualquer dúvida, está aí o meu contato, 981-27-0244. Pastor José Jacques, estarei sempre à disposição, repetindo, 981-27-0244. Ou no WhatsApp, ou pessoalmente, ou por ligação, estarei à disposição para lhe ajudar e tirar qualquer dúvida. Agora, vamos fazer a oração, vamos invocar aquele que tem todo o poder, que é o nosso rei Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, manifeste de Tua a graça de Teu poder. Essa pessoa que está agora, meu Senhor, assistindo, e agora ela fechou os seus olhos para orar, Senhor, aqueles que já te servem, ilumina, abençoa a vida deles, e aqueles que ainda não te servem, Senhor. Essa pessoa que assistiu a esse programa, só um pouco por curiosidade, essa pessoa que está cheia de dúvida, Senhor, manifeste o Teu poder na vida dela. Hoje eu sei, meu Pai, que estar do Teu lado te servir é a melhor coisa, porque o Senhor se revelou para mim e mostrou na prática como é bom te servir, entender realmente a verdade. Então faz também que essas pessoas entendam que se de alguma forma elas estão se alimentando na mesa dos demônios, se elas estão de alguma forma servindo a eles, dá elas, meu Pai, à plena consciência. E se o mal tem dominado a mente dessa pessoa escravizada, liberta essa pessoa agora. Faz agora, meu Pai, a libertação, o milagre acontecer, que o mal venha a cair por terra e essas vidas sejam libertas. Assim abençoe este povo e todo o mal e toda ação do inferno em nome de Jesus. Sônia, respire profundo, diga graças ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus te ilumine, te dê o caminho certo, a direção certa. Não participe. Versículo 21 aqui de 1 Coríntios 10, Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você tem que fazer a sua escolha. Quem você quer servir e em qual mesa você quer se alimentar. Se é na do Senhor ou na dos demônios. A escolha é sua. Eu já fiz a minha. E espero que você faça a escolha certa, que é servir a Cristo, comer o pão que Deus enviou. Porque Ele disse verdadeiramente a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Cristo Jesus, esse é o pão da vida e aquele que come deste pão jamais terá fome. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Legenda Adriana Zanotto